Vamos dançar tudo nu, tudo nu, tudo com o dedo no cu, menos eu Tudo com a bunda de fora, é agora, você disse que dava e não deu Espora no pé, tá tinindo, tá tinindo, pica no cu, tá sumindo, tá sumindo Larga teu marido, mulher, e vem foder mais eu Teu marido é bom, mulher, mas não fode como eu A foda é boa de madrugada, de manhã cedo não vale nada A fica tá dura, que tá danada, ela entra em chuta, ela sai moiada Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é guru Sejam bem-vindos a mais um vídeo meu, aqui do canal dessa vez de Summoners War Pois é que muitas pessoas ficaram horrorizadas, vamos dançar tudo nu, tudo nu Tudo com o dedo no cu, menos eu, ela dançava, ela gemia, era o cabelo do cu que doía Bom galerinha, hoje é pra falar sobre o segundo personagem meu aí Do Summoners War aí Como vai ser uma Summonada rápida, eu vou contar apenas alguns trechinhos aqui galera O que que acontece, certo, vocês já estão vendo aí no vídeo, na tela, assim eu espero Eu completei aí um personagem aí que foi o Raok, que foi meu primeiro dos 5 estrelas Vocês estão vendo ele na tela aí agora, só que o que acontece galera, ele me ajudou bastante nas masmorras Eu consegui aí completar alguns personagens pra fazer o Veromes, tá Sendo alguns deles aí o Yeti, né, como vocês estão vendo aí Também consegui completar aí, esse daqui eu peguei o Yeti através de masmorra Porque tá rolando a masmorra de sexta, né, no caso aí, sempre no final do mês, tá Do dia 24 até o dia 27, todo mês, pelo menos até eles mudarem esse evento Tem masmorra, tem todas as masmorras disponíveis Então eu peguei o Yeti Darkness, tá Consegui pegar aí, é, Garudas também, né É, porque eu vou precisar dela até pra alguns outros montes É, consegui pegar aí o Arber de Vento, em masmorra também, tá E, é, teve outro personagem aqui que eu acabei pegando em masmorra Só que é pra me ajudar a farmar Consegui, na sorte, aí outro Nugami de Fogo Que foi no mapa normal mesmo, ele drop no mapa normal É, Green Reaper, eu fiz uma masmorra dele também, aí Masmorra de água E também a Cassandra, né, que é a Magical Archer Só que ela eu acabei pegando É, mas pra me ajudar a farmar E eu vi que também ela vai ser usada em um outro monstro Se eu não me engano, ali É, tem outro monstro aqui que utiliza ela Que, se não me falham as memórias aqui É na Fênix, né Que, se eu não me engano, essa Fênix aqui Ela vira, é, um monstro lá que eu esqueci o nome agora Ela é evoluída, vira o Sigmarus, eu acho Não tenho certeza, tá, porque eu sou iniciante no jogo, ó Mas então eu achei bem bacana isso, ó É, dos monstros aqui, o que que falta, né Faltam quatro monstros pra fazer o Verontes É, vai fazer, fez ali Dia 19 do 3, fez um mês que eu comecei a jogar Summoner's War E esses outros monstros aqui Eu não sei se tem DG, tá Do, do Arbor de água O, Inferno de Vento Eu tô pedindo DG dos dois, tá É, esse daqui, provavelmente O ferro, provavelmente eu vou ter que tirar ele em Mystical, né Que é a armadura viva de fogo Se eu não me engano, acho que eu acabei Queimando essa armadura viva em Fuji E também tem aí o Minotauro de Vento Que, pelo que me falaram, não tem Em, em DG aberto, tá Ou SD, né Que seria, é As dungeons, né Seria Secret Dungeon, tá SD, né Mas os outros monstros aqui Eu não tenho nenhuma vantagem agora De querer fazer eles É, mentindo Porque eu gostaria de fazer o Baretas Mas aí teria que fazer dois Baretas e tal Mas eu acho que eu tenho o Food disponível Eu, se eu não me engano, tenho duas É, pra fazer dois bichos aí, né Até porque eu deixei já meio que separado É, monstros duplicados aí Tá Pra poder fazer aí dois Baretas, né Um pra usar aqui de Food Pra pegar aqui a Valkirja E outro pra usar o Baretas mesmo Pra ajudar a farmar aí Também aqui tem o Arjen, né Que não é o Verde Rai Mas já vai poder dar uma forcinha aí futuramente Enfim Essa personagem aqui que é a Aki Que é a Sucubus de Fogo Provavelmente eu vou acabar usando ela pra me ajudar Mas esses monstros aqui Eu tô terminando de farmar eles, né De upar eles e tal É, essa Harp de água aqui, cara Foi bem difícil de farmar ela Então, o que que acontece É, eu não tenho muitos monstros assim Faz um mês que eu jogo Então, cara É, quando eu comecei a jogar Eu vou fazer isso um outro vídeo Falando sobre quais monstros são foods E qual monstros eu considerei como Monstros pra me ajudar a farmar, tá No entanto que até tem uma questão É, aqui de Melhoria, tá Pra lá Vamos aqui já sumonar elas Eu vou deixar isso pra um outro vídeo Eu ganhei no evento ali Dois É, Rainbow Quatro estrelas Mas o que que acontece Esse ninja aqui Eu não vi nenhuma review dele ainda Não sei se ele vai ser útil de food Eu vou tá utilizando aqui Que eram alguns monstros Que eu peguei no começo do jogo Tá Que eu já vi eles Super upados Mas existem monstros muito melhores Que no caso assim Tipo É a fada De água Mas ela tá runada Aqui eu vou ter que Arrancar essas runas dela Eu vou usar ela como food Esse carinha aqui Que é o artista marcial de água Que eu peguei ele Três estrelas E fiz uns testes com ele Eu não gostei desse cara Então talvez Pra PVP Assim Seja ótimo Mas eu tenho outros ali Que eu achei melhor E cara Você vai fazer o que no jogo assim Eu vou até deixar falado No próximo vídeo Cara Você só vai Farmando Tá E não vai Tipo Ter esses monstros assim Super Hiper Mega Master Né E o que que acontece Eu Tendo com esses bichos Assim como food Memo Entendeu A fada de água Ah mas Gudu ela é excelente Ela desperta Ela tem uma esquina Mas eu falei Cara Eu tô com Com o Shannon Eu tô com o Megan Eu tô com a Colin Entendeu Eu tô com O próprio Garuda Lá de De água Lá que agora Esqueci o nome dele Ali Então cara Pra suporte Assim cara Eu já tenho os monstros Pra suporte Né Essa múmia Essa múmia Aqui cara Single target Ela nunca me ajudou E meio que Eu já vi em vários Outros reviews Vem direto Esse monstro Entendeu A lápis Por ter o dano em área Cara E ter um dano robusto Assim O ser um tanker Assim ajudou muito Junto com o SIG Eu tô guardando O hellhound de fogo Aqui porque Cara Eu já peguei muito Hellhound Cara No mapa Lá na FAMO Tá Tem outro aqui também Que vai servir de food Pra fazer Outro monstro Lá Mas eu peguei muito Deles cara Muito 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 A garuda de água Aí Cara Então assim Esses monstrinhos Assim cara Pra mim é food Mas eu vou falar Isso no outro vídeo Então Vou utilizá-los Ali Né Já sempre Adiantando pra ver Qual bicho vai ser Qual não vai Entendeu Mas ela aí Acho que eu só peguei Umas duas Três Hellhound Aí eu acabei Utilizando Em alguma De food Também A fada Aí de água E eu Eu tô considerando Ela porque Cara Eu não vejo utilidade Pra ela Assim no meu Começo de jogo Ajudou bastante Né Ajudou muito Mas agora Assim você acaba Pegando outras Aí Pixie de vento Pixie de água Você acaba Utilizando elas Aí durante o jogo Outros Monstros de suporte Que vão tão bem Quanto Né Então chega De enrolar Aqui Eu vou deixar Pra falar Sobre monstros Food E monstros Good Em outro vídeo Vou deixar Esse vídeo Aqui Né E é isso E é isso Galera Finalmente Aí fiz a lápis Tá É porque Né Vou falar um pouquinho Das masmorras Aí É Que estão Liberadas Tá É O que que acontece Deixa eu só divulgar Aqui o canal Colar Beleza É O que que acontece É que eles liberam Todas as masmorras Cara E daí eu comecei A correr Que nem um maluco Assim pra pegar As masmorras Ó Agora Tá liberada Aí a masmorra O cara achou A masmorra Aí De água Ali do Do personagem Né Da salamandra Que salamandra Também Eu vejo ela Como food Cara Você pode até Upar Mas tem uma Skill só em área Então pra fazer Masmorra Cara O que que aconteceu Eu resolvi Deixar É O Raok Cara Ele consegue Até o piso 5 Das masmorras Mata Dá uma porradinha Já mata Consegue fazer Os mapas Completos Aqui Tá A maioria Desses mapas Aqui Eu fiz tudo Só nesses A partir do vulcão Feimon Foi onde Eu infelizmente É Só pra conseguir Passar aqui Alguns modos Tá Até o modo Real e tal Modo normal Foi passando Né Mas eu contava Com a ajuda Dos meus amigos Entendeu Aí tem uns aqui Que nem no modo Hard Faz Só fiz no modo Normal mesmo Tá Se eu não me engano O Green Reaper Eu acho que não Dropa nem aqui Tá Às vezes você pode Ver assim Ah mas tem o Green Reaper De vento Não sei o que Mas Se eu não me engano Cara Se não me falha Memória Eles nem aqui Dropa Entendeu É bom o Green Reaper De água Pela conta Que tipo Ele bate Em todos Né E É bem maneiro É bem maneiro Porque ele mata O de água Não de vento Estou mostrando O de vento Por isso que o Remus Vou tentar fazer O Remus Lá Aqui ele sempre Acerta um golpe Ele sempre tem Aquela igual Do Matou o cara Ele vai ganhar Um curvo Entendeu Então Tipo É bem interessante Porque eu já tenho Um monte de Rao aqui Cara E cai um monte De Nugami Aqui Hellround Sério O Hellround É o que mais cai Aqui Quando eu tentei Pegar a runa De revenge Ali Na 2 Tá Então é bem interessante Vocês podem clicar em info Ali Dá uma olhada Dos monstros Que são Farmáveis Aqui que você consegue Dropar eles Inferno Peguei bastante Inferno Também Achei até Chato demais Aí tem outros Monstros Aqui Pode ver A serpente Eu considero Food Também Porque meu Deus Peguei Várias delas Coisa Coisa muito chata E no mais Acho que era isso Galera O Minotauro De vento Arbree Aqui Olha como eu estou Sendo noob O bicho Dropa lá no mapa E eu não prestei atenção Vou ter que Farmar ali Restos de Chiruca Mas que nem eu falei Eu sou um jogador Iniciante Eu ainda não Não domino Totalmente o jogo Tá Mas mesmo assim Eu vou dar uma olhada Nisso Porque eu quero fazer Monstros Os monstros Aí Pra galera E a armadura de fogo Aí ó Onde é que eu vou achar Ela aí ó Desgraçado Você sabia que eu tinha Dropado ela em algum Desses mapas Aqui cara Mas pode ser no normal Mesmo Os bichos Os monstros Vem Não tem problema nenhum O foda é que tipo Eu gostaria de Pegar ali ó Ataque pra cada Tipo a runa dele Vai ser uma runa Meio nheca Assim né Meio bosta Mas de preferência Eu posso estar fazendo Aí no mapa Que tenha Seja rápido né E tenha ela Aqui que no caso Seria acho que Na runa 3 Aqui mesmo Enfim Isso vai ficar Pra outro vídeo Então pra farmar Galera Eu prefiro monstros Com dano em área Tirando É claro O Haok Que ele ataca E reseta Entendeu Ele ataca Reseta Ataca Reseta Ataca O monstro Matou Se matar né Atacou o monstro Matou Reseta Atacou o monstro Matou Reseta Certo Então é bem interessante Essa questão Lembrando que tem Outros Alguns Alguns monstros Que realmente Não vai conseguir Dropar nos Mapas Pra você estar fazendo Overomos Mas serve de food Também Mas isso vai ficar Pra um outro vídeo Muito bom Isso daqui Que eu estou Fuçando aqui agora Então se você gostou Do vídeo Galera curta Compartilhe Se inscreve No canal Até o próximo vídeo E fui Era esse daqui O vídeo Eu não mostrei Aqui o time Que eu tenho Como ideia Que eu consegui Pegar Pra fazer Masmorra Certo Eu estava tentando Dropar aqui O monstro De vento Mas vou atrás Do minotauro Agora Depois eu volto Pra masmorra De vento Pra tentar Achar o inferno De vento Ok Então pessoal Geralmente Aqui são Dois danos Em área Fica ali A la Absol Inugami E a Magician Archer De fogo Que é bem Difícil de pegar Ela Eu achei Pelo menos Bem difícil Ah e assim Você tem Três Attackers O que seria Legal Um Tanker Aqui Que no caso Que tem Um dano Em área Aqui Que é O Armadura De Armadura Não O Golem De Água E daí Você pode Colocar Um outro Suporte Aqui Eu tava Preferindo Que eu tô Upando a Golem Usar a Golem Aqui Pra fazer Isso E como Eu preciso Upar Esses outros Monstros Aqui Pro level 30 Também Que nem A salamandra Que vai usar No Veromus E etc O Golem Se eu não me Engano Ele não Usa No Veromus Se não me falha Memória Ele usa Em outro Personagem Por isso Que eu deixei Ele meio De lado Mas Dentro Da Masmorra De verdade Eu tava Usando Ele Porque Ele dá Um stun Em área Mas assim Quando vier Mais monstros Pra mim Por isso Que eu vou Fazer o Good Of Food Daqui a pouco O próximo Vídeo Vai ter Que ser Esse Depois Eu quero Fazer Um Vídeo Só De Runes Né Então Eu acho Que era Isso O vídeo Vai ficar Muito Longo Vou Deixar O último Gameplay Pra mostrar Pra vocês Vou Deixar No Automático Tá Mostrando Aí O piso Bem nubo Aqui Mas Cara Independente Assim Eu tô Um mês Eu não Tenho Que cobrar Um monte De mim Mesmo Eu tô Vendo Vários E vários Vídeos No Youtube Sobre Times Sobre O que Fazer Sobre O que Não Fazer Como Fazer Ir Atrás Se vale A pena Ou Vezes Tem As DG Que Nem Eu Preciso Despertar Muito Dos Meus Monstros Então Eu Tenho Pouca Essência De Vento Eu Tenho Pouca Essência Mágica Tá Então Acho Que Isso Compensaria Bastante Né Pra Fazer A Questão Assim O que Eu Preciso Pra Despertar Os Monstros Ah Mas Por que Você Não Faz O B5 Porque Cara Eu Acho O B5 Mais Difícil Eu Vou Até Colocar Aqui Mas Assim Eu Acho Ele Mais Difícil Pra Você Usar Um Personagem Que Tá Upando Level Que Tá Farmando E Ainda Fazer Outros De Food Porque Que Eu Ainda Preciso De Alguns Personagens Ali Pra Carregar Que No Caso Aqui É Quem É Esses Três Aqui Deixa Eu Até Colocar Eles Aqui Tá E Dois Personagens De Food No Caso Eu Ser Food Aqui O Próximo É Salamanda Né Então Eu Tô Indo Com Personagem Suporte E Eu Poderia Tá Tirando A Cassandra Ali Porque Eu Já Tenho Dois Personagens Que Vão Ter Né Super Que Sola Pra Fazer Aí Três Ou Quatro Food Porque Se O Personagem Sola ADG Um Veromos Seis Estrelas Com as Runas Certinhas Toda Fodona Ele Vai Levar Aqui Um Piso Maior Vai Dar Mais XP Vai Levar Mais Muito Mais XP Só Que Assim Eu Ainda Preciso Das Essências De Mágica E Da Essência De Vento E Essência De Fogo Pra Despertar Alguns Dos Monstros Certo Então Por Isso Que As Eu Venho Aqui Levou Já Era Matou O Monstro De Mágica Só Que Gasta 6 Então Gasta 6 De Energia Ele Dá 392 De XP Sendo Que Lá No Fame Mon Hell Tá Eu Vou Fazer Aqui Um Eu Posso Até Fazer Um Deserto Aqui De Tamor Acho Que É Mais Prático Eu Fazer Um Deserto De Tamor Certo Vou Fazer O Que Tem O Boss Pra Mim Tanto Faz Na Verdade Eu As Ficava Pensando Assim Faz Um Que Tem Os Personagens Ali Que Ele Pode Drop Eu Nem Vi O Que Eu De De Food Nem Nada Só Vai Ter A Lápis É Beleza Ficou Ainda Tá Tranquilo Tá Bom Esse Time Aqui Vamos Ver Se Eles Carregam Tem Um Food Mas Quem Tem Que Carregar Aqui Como É De Vento Quem Tem Que Carregar É Caçando Assim Que Ela Tiver Fodona Mas No Caso Aqui A Lápis Vai Ser Bem Útil Vamos Ver Se Vai Dar Boa No Modo Real Se Não Dê Cara Aí Paciência Vai Ser Aquilo Que Eu Falei Para Vocês Eu Preciso Usar Um Amigo Para Eu Poder Fazer Esse Esse Mapa Aqui No Modo Real Tá Porque Eu Não Consigo Fazer Sozinho Ainda Porque Os Personagens Não Estão O Pados E A Lápis Já Vai Rodar Vento Fazer O Que Ela Tá Tancando Sozinha O Haok Não Vai Conseguir Haunter Só Que Eu Já Tenho Beast Haunter Então Eu Não Vou Fazer CDG Não Vou Nem Pedir Para Ele Lá Nem Nada Isso É Bem Interessante Bem Legal Vamos Ver Se A Cassandra Consegue Usar O Ramagos Tancando Aqui Eu Não Vim Com Nenhum Suporte Mas Provavelmente Quando Meu Haok Estiver Muito Mais Forte Ele Três Footers Não Tem Problem No Caso Estou Precisando Par Lápis Ali Então Vai Ficando Ela Mesmo O Vídeo Vai Ficando Por Aqui Galera Vocês Viram Que Não É Tão Difícil Assim Quanto Parece Eu Preciso Para Usar Nas Masmorras Existem Outros Mobs Melhores Que Lápis Eu Não Vou Deixar Ela Seis Estrela Talvez Eu Deixe O Haok Seis De Xp Ok Então Deu Muito Mais Xp Do Que Fazendo Outros Lá E Vem Uma Runa Aqui De Resistência Com Velocidade 5 Só Que Cara Ninguém Usa Resistência 7 De Resistência Não Compensa É Uma Pena Eu Ter Femin No Mordo Hell É É Um Demônio Cara É Sério Essa Vulcan Femin A Runa 2 É Bem Demoníaco Para Conseguir Fazer Isso É Sério É Bem Difícil Eu Vou Até Tirar Ele Ali Vou Colocar Aqui Um Ifrit Para Ver Se Consegue Me Ajudar E Vamos Terminando Por Aqui Aqui É Óbvio Que Eu Ten Que Usar Um Personagem De Água Que No Caso É A Lápis Ou Outro Personagem Que Vocês Viram Ali Que Foi O Ifrit De Água Tá Então Vamos Ver Quanto Tempo Ele Leva Assim O Vídeo Fica Gigantesco Mesmo Não Tem Problema Só Para Vocês Verem A Experiência Só Que O Que Acontece A Lápis Infelizmente Ela Está Sem Level Então Não Adianta Eu Querer Exigir Muito Dela Vamos Vamos Ver Como É Que Fica O Ifrit Vai Me Ajudando Bastante E É Assim Que Vocês Tem Que Fazer Os Mapas Não Precisa Se Preocupar Com Isso A Gente Simplesmente Utiliza Os Amigos Eu Já Estou Com Quase Tudo Full Da Parte Dos Amigos Só Estou Adicionando Pessoal Para Poder Pegar As Mas Morras Mesmo O Pessoal Acho Que Eu Falei Para Eles Que Eu Exclui Eles Depois E Acho Que É Isso Então Enquanto Fica Fazendo No Automático Se Eu Já Completei Esse Mapa Alguma Vez Ele Deveria Fazer Sozinho Infelizmente Já Morreu Ali Não Sei Se Vai Morrer Mas Cara Posso Entrar 38 Vezes Porque Eu Tenho 38 Amigos Na Verdade Eu Tenho 32 Adicionados Lá Certo Então Vamos Ver O que Vai Dar Tá Terminando Aí Já Seria Legal Se Viesse Outro Nogami Preciso De Food Com Nogami Mas Fazer O que Né Cara Paciência Às Vezes O jogo Tem Uma Tracha De Drop Cara Bem Falível Infelizmente E Se Eles Não Matarem Ali Ó Lá Vai Matar Cara Não Deu Para Passar Em Modo Hell Famous Hell Cara Eu ainda Preciso Farmar Mais Ainda Talvez A Lápis Ali Seja Bem Útil Tá Então Infelizmente Foi Todo Mundo Para Vinagre Principalmente Os personagens De Fogo Né Eu Vim Aqui Sem Nenhum Suporte Mas Mesmo Assim Acabou Ganhando 2.000 De XP Mesmo Morrendo Cara Ganha XP Então Paciência Eu vou Dar Um Repetido Aqui Vou Tirar A Cassandra Se Vou Colocar Outro Personagem Qualquer Para Me Ajudar A Farmar Vou Colocar Esse Cara Que Eu Vou Tirar A Cassandra Como Eu Quero Upar Ela Né Porque Ela Vai Ser Minha Para Fazer Negócio Eu Podia Colocar A Gente Né O Stat Ali Ou O Próprio Green Reaper Também Cara Mas Acho Que Ele Não Tá Runado Então Não Vai Dar Boa Ela Tá Runada Com Fatal E Crítico Mas Tá Bem Bosta A Rona Dela O Green Reaper Aqui Cara Eu Tô Upando Ele Com Food Dos Pergaminhos Tá Bem Lixo Mesmo Mas Acho Que Se For Para Upar Eu Acho Que Essa Quimera Vai Carregar A Gente A Gente Né O Caguei Certo Então Acho Que Já Me Despedi De Vocês Uma Vez Não Tem Mais Delongas E Fiquem Para O Final Do Gameplay Beleza Então Era Isso Até O Próximo Vídeo E Falou Vamos Ver Isso Vai Da Boa Na Lagoa Não Sei Né A Quimera Ela É Forte Mas Aqui É Modo Real Rapaz Aqui O Bagulho Fica Louco Eu Só Espero Que A Lápis Ajude A Fazer Esse Mapa Tosco Aqui Se Não Lascou Né A A A A Pixie De Fogo E Para Mas Morras Cara É Muito Bom Eu Vou Fazer Um Teste Depois Que Terminar Aqui Com Esses Personagens Da Mas Morras Tá Vamos Ver O Que A Quimera Tem De Bom Para Apresentar Contra Os Personagens De Fogo Dá Uma Porrada E Já Espanca Todo Mundo Isso É Sensacional Só Para Ver Se Vem Alguma Coisa Lá Mas Acho Que Eu Gastei Minha Sorte Naquela Hora Porque Eu Precisava Muito De Uma Runa De Velocidade Para Colocar 2600 É 2600 Velocidade Descesa E taxa Crit Cara Eu Vou Receber Isso Daqui E Acho Que Eu Vou Ficando Por Aqui Se Bem Que Para Finalizar Aqui A Questão Das Masmorras Ó Tem Uma Masmorra De Água Ali É Bom Enfim Não Vai Ser Muito Legal Ó Meu Time De Masmorra Da Daniária Mas Enfim Cadê 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 Aqui Daniária Daí Cara Como É Fogo Mano Essas Bichinhas Aqui Se elas Baterem Vai Dar Merda Tá Eu Não Tenho Nada De Vento Entendeu Não Tenho Posso Levar Cooling Para Curar Mas Tá Faltando Skill Nel Então Vai Levar Vou Levar Esse Passarinho Aqui Eu Sempre Esqueço O nome Desgraçado Konami Vou Levar Konami E Vamos Ver Se Contra Água Fogo Contra Água Aí Vocês Vão Ver Como É Que Funciona O Haok Nos Primeiros Pisos Tá Olha Ele Vai Fazer Até O Piso 5 O Haok Ele Garante Entendeu Podia Até Usar Do Green Reaper Mas O Green Reaper Tá Sem Runa Eu Preciso Lá Farmar Mais Runa Aí Caçando Também É Só Os Primeiros Pisos Até O Piso 7 Galera Dá Pra Ir De Boa Entendeu É Isso Que Vocês Tem Que Entender Com Esse Time Aqui Tá É Claro Você Vai Demorar Um Mês Pra Montar Um Time De Masmorra Assim Legal Né E É Isso Não Tem O que Fazer Esse Daqui Vai Ser O O Dano Da Lápis Não Matou Todo Mundo Que Desgraça E É Isso Pelo Menos Duas Aí Sempre Tá Garantido Dependendo De Quantos A Salamandra Ou Cada Piso Gera Que Às Vezes Eu Cheguei No 8 Cheguei No 9 Fiz Lá Até O Piso Lá Fechei Todos E Ganhei Tipo 3 E Daí Até O Piso 9 Ganhava 3 Também Daí Eu Falei Mano Que Brogue Até O Piso 7 Acho Que Foi No 7 Que Eu Tinha Falado Para Vocês Até Aqui Sempre Chego Isso É Bem Sossegado É Bem Tranquilo E Geralmente Eu Uso Sempre Um Mob De Um Amigo Meu Porque Eu Tenho 30 Amigos Então São 30 Dungeons Que Você Consegue Fazer Com Personagens De Amigos De Level 50 Justamente Porque Eu Danear Etc Aqui Chegou Até O Piso 6 Não Chegou Até O Piso 7 Né Mas Enfim 340 Ela Dá Dois Pedaços Só Se Eu Chegasse No Piso 8 Ele I Três Pedaços Enfim Tem Que Fazer Dez Vezes Isso Daqui E Não É Essa A Ideia Porque Justamente Eu Não Tenho Monstro De Vento É É Um Fazer Mas Morra De Água Porque Eu Não Tenho Os Personagens Disponíveis Tá Então Agora Eu Vou Lá É Ficar Tentando Farmar No Isshiruka Pra Vim Minotauro De Vento Charto E Tomar Que Venham Alguns Warby É Feimon Ali O Que Acontece Eu Tenho Na Minha Harpula Uma Runa Né Que Eu Vou Tentar Melhorar Aqui Só Que Não Sei Se Vai Melhorar Essa Runa Aqui Eu Acho Que Não Vai Dar Boa Cara Vai Dar A Mesma Coisa Ó Três Né Aqui Provavelmente Se Eu Der Melhoria Nela O que Acontece Ela Vai Pra Quatro Né Se Eu Deixar Nove Ainda Vai Ser Tipo Nove Dez Onze Doze Entendeu Porque Essa Seria A Ideia De Mexer Na Velocidade Porque Eu Queria Que Ela Buff Antes Então Preciso De Uma Runa De Velocidade De Quatro Cinco Estrelas Para Começar Já Mais Sete Aqui Ou Mais Cinco Né Provavelmente Beleza Mas Acho Que Era Isso Galera Agora Fui Até O Próximo Vídeo Que Eu Vou Falar Sobre Monstros E Depois Um Outro Sobre Rumo Food Orgud Com Base No Meu Iniciante Beleza Não Percam Os Próximos Vídeos Se Inscrevem No Canal Eu Também Todo Monstro Que Eu For Colocando Para Mais Cinco Eu Vou Avisando Vocês Eu Vou Deixar Os Monstros De Suporte Para Deixar Mais Cinco Por Último A Próxima Que Com Certeza Vai Ser A Caçando Porque Eu Preciso De Um Farm Eu Vou Tentar Dar Uma Melhorada Aqui Na Chega A 45% Que Ela É Muito Boa Ou Essa Daqui Também Que Tem A Cura Aqui Em 30 40 50 50 Por 4 Rodadas E A Cura Dessa Daqui Por 3 Rodadas Eu Acho Que Fica Melhor Usar Harpo Mesmo Que Era Cooling Só Preciso Melhorar Essa Questão Da Velocidade Dela Se Não Estou Fodindo E Daí Dá Uma Melhorada Aqui Porque O Green Reaper Tá Sem Run Ele Também Matou Já Era Ele Vai Servir Para Farmar Mas Isso Vai Vim Para Outro Vídeo E Fui